Você tá bem, moça? Moça? O que foi? O que foi, Lin? Onde você tava, Lin? Quem? Por isso que você tava sumida? Não! Não, 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 não! Não! Sai daqui! Não, você tá com... Não, você tá com a gripe, sai fora, passa a gripe pra eles aí. Não, eu não tô, não! Tá, você tá com a chikungunha aí. Não, eu não tô, não! Não, eu não tô, não! Não, eu não tô, não, Lin! Eu tô, não! Eu vim escondida no navio lá de piratas chineses, consegui fugir, por isso que demorou pra eu vir aqui. Não tosse do meu lado, não, Lin! Vamos pro hospital, Lin! Vem cá, vem cá! Não, eu não tô, não! Vamos lá fazer o exame! Não! Vai, tá, pau, vai, Lin? Vamos lá comigo fazer o exame! Vamos, entra aí, entra! Não vai, não, não vai, não! Entra aí, entra aí! Ai, meu Deus! Ai, eu já tô com o efeito do coronga vírus já, ó! Não, não! Não é na colonga vírus, não! É colonga vírus! Como é que é o nome? Colonga vírus? Não é não, é esse aí! Porra, Lin, você... Meu navio lá ficou mais de 180 dias lá pra vir pra cá, aí eu tive que ir escondida debaixo do sótão lá que tem no navio, sabe? Cheio de peixe! Cheio de peixe! Nossa, aí eu comi... É, eu comi umas lêsimas lá pra sobreviver no mar, sabe? Credo, Lin! Os morcegos... Não, Lin! O que foi? Tá de sacanagem, né? Não, 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 não! Vamos fazer o exame aqui, peraí! Deixa eu ver se tem médico! Tem, tem médico! Não, vamos lá! Vem comigo! Não, não, não! Vem, Lin! 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 Vem! Vem comigo! Vai sim, vai sim! Não, a gente tem que fazer os exames! Não! Lin, a gente vai ter que fazer o exame, Lin! Você pode pôr a cidade... Você viu o caos que tá nessa cidade? Você viu, aluco? Você tá com catarro aí, Lin! Não, vem cá! Vem cá! Doutora, doutora! Doutora, por favor! A gente precisa de uma sala isolada pra Lin! Não, não, doutora! É sério! A gente precisa de uma sala isolada pra Lin! A Lin acabou de chegar da China! Vem, Lin! Vem! Doutora! Doutora, eu preciso ser... Lin, vem cá! Vem cá, doutora, comigo, por favor! Vem, Lin! Deixa eu ver, aqui pode ser essa aqui? Não, não é essa aqui, não! Pera aí! Não! Deixa eu ver se é essa aqui! Não, essa aqui também não! Mas eu tô aqui no hospital Kalim! Eu vou passar ela no médico aqui pra ver se ela tá com o colonga vírus! Aqui, aqui, doutora! Aqui! Doutora, examina ela! Ela acabou de chegar da China! E ela tava lá onde tá o negócio do colonga vírus lá! Ai, ela espirrou, porra! Não, eu não tô, não! Isso é normal! Isso é alergia! Eu vou segurar a porta aqui, doutora! Não! Já foi um sacrifício, doutora, pra vir pra cá e vendi um navio... Cadê você? Todo encerrujado... Gente, eu não posso sair agora! Tô segurando a linha aqui no hospital pra ela fazer os exames do colonga vírus! Deita em linação! Tô vendo! Colonga! Ela falou que é colonga vírus! Vou clicar mais nesse dia, aí nesse dia a gente vai... Ah, tá! Ah, tá! É que eu preciso atender... Tá! Você amarrou ela na cama, doutora? Não, não precisa! Não? Ela parece bem confortadinha! Tá bom! Tá bem aí, Lin? Não! Não! Vai fazer os exames pra ver se você não tá com colonga vírus! Não! Eu não tenho colonga vírus! Tá com colonga vírus, sim! Você acabou de chegar da China! Não! Não cheguei... Não cheguei na China, não! Cheguei de Wuhan! Não é China lá, não! Wuhan é outro país! Outro país, tá! Tá bom! É outro país! Não! Mas eu não faço o que o pessoal fazia lá, não! Quem tem colonga vírus, eles ficam com o pé inchado, sabe? Aí fica saindo uns negócios na unha! Pode ver! Eu não tenho nada nisso! Você tá com o pé inchado assim, ó o tamanho desse tênis! Aham, eu não tô não! Eu tô com o pé inchado! Que número é que você calça, Lin? 48? É, ué! O quê? É normal? Não, não é normal, não! Não, na China é normal! As mulheres usam tudo no meu alto! Você comeu sopa de morcego? Sim, a gente faz com a asinha, é comum a fazer, sabe? Corta a asinha, o morcego, mas a gente faz espetinho, mas é gostoso pro asinha na sopa, sabe? Já comeu? Eu trouxe uma... Não, não quero não! Obrigado! Pega aqui no meu bolso, tem uma daqui, ó! Não, não, obrigado! Obrigado! É igual aquele... Não, não! Não, não, não! Doutora, você conseguiu fazer o exame de sangue nela, doutora? Consegui, agora eu vou ver o que vai dar o resultado, tá bom? Mas deixa ela ir na cama, senão ela vai fugir se ela estiver com colonga! Não! Fica aí, fica aí! Eu tô com medo da doutora não te ficar em intervalo! Não vai, não! Eu gastei todo o meu dinheiro pra vir pra cá! Não vai, não! Pode ficar tranquila! Afi, Maria, velho! Não, não é nada, não! Levinha, onde é que tu tá que tu me abandonou? A gente vai dar pra normal, porque não é normal! Não é normal, não! Você não tá bem, não! Onde que é? Olha aí, você tá com... Deixa eu ver um negócio aqui... Hã? Voltei com o resultado já... Hã? E ela vai ter que usar uma roupa específica! Por quê? Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu, fudeu! Vê aqui, Lin! Eu acho que o senhor também vai pegar! Se ficar muito perto dela, só não usar roupa específica! É verdade! Pera aí, mas a gente não pode deixar ela fugir! Calma aí, não deixa ela fugir! Ela tá com colonga vírus! Ela tá com colonga vírus! A chinesa que fugiu aqui... Colonga! Ela acabou de voltar da China! Cadê ela, véi? Fudeu! Conseguiu? Lin! Galera, fudeu! Ó, aquela chinesa que fugiu aqui, ela acabou de chegar da China, viu? Ela tá com colonga vírus! Vamos embora, então, Léo! Vamos embora! Mas eu preciso de entendimento, eu tô me arrebentando! Caralho, pra onde ela foi? Galera... Se a linha aparecer na oficina, me chama! Ela tá com algum problema... Ela tá com algum problema no hospital, que identificaram alguma alteração no exame dela! Mas não é gravidez, não! Eu acho que é colonga vírus! Nem ferrando! Ela acabou de chegar da China, falou que tava comendo asinha... Sopa de asinha de morcego! E vai, lindo! Que porra que você fez no cabelo? Lavei! Falei a mesma coisa? Meu Deus, deixa sujo! Ai, na moral! Na moral! Pera aí que eu vou mostrar o seu cabelo! Pera aí! Pera aí, chat! Pera aí! Ai, perdoa! Não, meu raio, meu raio... Como que faz pra demitir um funcionário aqui, Cavaco? Ai, fora! Tô te passando a maquininha aqui, ó! Toda vez eu tomo soco! Não, mentira! Ué, não chega aí pra ti, não! Foi errado! Eu tô com a conta da casa! Quer apanhar? Aqui, aqui, vem cá! Ai, pagaram pra mim, é que eu não aceitei, não! Puta, Dedé, você deu sorte, velho! É que os fregão era tão ruim que minha patroa jogou fora aqui, Narnia! Era igualzinho, cara! Meu Deus! Você nem ia fazer isso comigo! Eu ia! Eu ia mostrar aqui, pô! Eu ia mostrar ali, aqui, tipo... Aqui no aplicativo, aqui, ó! Sim, sim, conheço! Conhece! É que, tipo assim, carnaval, né? Meu rabeiro viajou, tive que ir pra passar a vila, já tava fedendo! Entendi! Tirei o aplicativo, tem que botar, vou platinar, fica igual com Guaravitão pro carnaval, né? Olha os papos! Vai colorir ele ou vai deixar branco mesmo? Não, o lança lourão, né? Tá bom! Tá bom! Aê! Tá vomitando aí, ó! Tá toda fodida aí, ó! Não, 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 papo! É que eu tô com ânsia, gente! É normal isso aí! Tá grávida? Ah, tô na sopa de morcego ali que eu fiz pra lá! Não, não quero não! Obrigado! Vamos pra oficina? Vamos trabalhar? Trabalhar? Não! Não quero trabalhar! Onde eu rumo máscara? Também que a gente tá nesse carro com os vidros fechados... Peraí, eu tô com um negócio... Ih, rapaz, eu acho que eu peguei um chamado e não atendi, né? Então vamos lá, vamos lá! Quanto mais pessoas eu venho, vai ser melhor! Vai! Ah, tá falando nisso, tem um pendrive aqui! Hã? Faz tempo que eu queria colocar um pendrive! Qual pendrive? Deixa eu ver... Ah, era aqui o chamado? Por que você sumiu, Lin? Tá ouvindo? Tô! Gostei! Mas presta atenção, Lin, que tudo maravilhoso! Eu conheço um camarada que é pra lá de vaidoso, mas tá ficando careca e pra ele ser penoso, vive usando os remédios pra salvar os seus cabelos, mas vê que nada adianta quando olha no espelho, sua careca é mais lisa do que bola de boliche, às vezes até parece aquele pão de sanduíche, isso aqui é dos carecas que as mulheres gostam mais. Mas não é bem desse jeito, mas não é bem desse jeito o refrão que o povo faz. A aeroporto de... A aeroporto de... A aeroporto de...